Empenho é diferente de desempenho. Você já parou para pensar no significado dessa frase? Ou melhor, você já parou para pensar no significado dessas duas palavras, empenho e desempenho? Essa pequena frase, mas poderosíssima, pode nos dar três ensinamentos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para a criação de hábitos, incluindo o hábito de leitura. Lembrando que a leitura pode te levar para onde você desejar. Fala leitor, fala leitora, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Aranha, sou criador aqui do canal Leia Mais, Leia Muito e a minha missão é te ajudar a criar ou melhorar o seu hábito de leitura. Vamos imaginar aqui comigo a seguinte situação, você está querendo criar um novo hábito. Vamos colocar como exemplo nosso aqui o hábito de leitura. Então você está totalmente motivado para criar esse hábito de leitura, já selecionou o livro, já fez o planejamento, escreveu no papel, separou o livro para você já ler no dia seguinte. Nesse momento eu te pergunto, você está empenhado ou desempenhado para criar o seu hábito de leitura? Eu vou deixar você pensar, vou tomar uma água aqui. Espera aí, deixa eu tomar uma água. Pensa nessa situação, você está empenhado ou desempenhado para criar o seu hábito de leitura nesse momento que você está motivado, você selecionou o livro, você fez o planejamento? Pensa aí, vou tomar uma água muito rápido aqui. Muito bem, pensou? Então vamos lá. Antes de eu te passar a resposta, vamos para o significado dessas duas palavras, empenho e desempenho, você vai entender aonde eu quero chegar. Empenho, nós podemos pensar então na parte de mindset, ou seja, de mentalidade. É onde a sua mente está motivada para realizar algo, ou seja, ela realmente deseja que aquilo se concretize. Então, lição de número 1, podemos pensar que empenho está ligada na parte de motivação. Já desempenho, nós podemos associar a ação, a execução. Como eu sempre falo, é você colocar a mão na massa. O desempenho vai ser o seu dia a dia, executando esse novo hábito. Muito bem, então definimos esses dois significados, empenho e desempenho. Empenho, a parte de motivação. Desempenho, a parte de execução. Agora vamos colocar em prática aqui, para nós criarmos o hábito de leitura, de acordo com o nosso exemplo, que eu falei com você no início do vídeo. Te pergunto agora, leitor e leitora, quantos livros você leu nos últimos 12 meses? 52? 37? 28? 15? 12? 10? 3? 2? 1? Nenhum? E aqui eu não quero que você pense que necessariamente, maior quantidade de livros lidos, é mais conhecimento adquirido. Nem sempre é assim. Você pode ter lido 52 livros, e não ter lembrado do seu terceiro, quinto, sétimo livro. Eu defendo aqui no canal, que você faça a leitura de acordo com a sua rotina, e também que você consiga aplicar os conhecimentos adquiridos, conforme você vai fazendo as leituras. No meu curso, o hábito de leitura, eu te ajudo a você absorver a maior parte do conteúdo lido, cada livro que você faz a leitura, e ajudo a aplicar os ensinamentos a sua vida. Essa é a base aqui do canal, leia mais, leia muito. Então, lição número 1, como nós já falamos, empenho está ligado à motivação. Lição número 2, desempenho está ligado à parte de execução. Então, para a criação de qualquer hábito, primeiro você precisa estar empenhado, e depois você precisa estar desempenhado para que aquele hábito aconteça e vire estilo de vida na sua vida. Então, você precisa buscar informações sobre o novo hábito a ser criado, pessoas que já têm esse hábito no estilo de vida delas, informações, livros, tudo que você puder consumir para te ajudar a motivar, para te ajudar no seu empenho para a criação desse hábito, vai ser muito importante. Para o nosso exemplo da criação de hábito de leitura, é você buscar um livro do assunto que você mais gosta. Sabe aquele assunto que você às vezes nem vê o tempo passar, de tanto que você gosta de conversar sobre ele, então busque um livro a respeito desse assunto, faça o planejamento, e aí parte para o desempenho, parta para a execução. Faça dia ou faça sol, procure fazer a leitura de acordo com o seu planejamento. Então, lição de número 3, o empenho bem definido, o desempenho vem na sequência. Como eu sempre falo, é mão na massa, execução. Paulo Vieira, que é um dos autores do livro Poder da Ação, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, tem poder quem age. Ou seja, quando você parte para a ação, quando você age, executa, você faz com que seus objetivos fiquem mais próximos de você. Então, comprometa-se com o seu desempenho, procure ler mais livros com mais qualidade e assim aplicar os conhecimentos dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Não existe segredo para você criar ou adquirir um hábito novo, é você realmente desempenhar, se faça chuva ou faça sol, no nosso caso, faça leitura todo dia. E vamos juntos nessa, construir ou melhorar o seu hábito de leitura. Recapitulando, lição de número 1, empenho está ligado à motivação, desempenho está ligado à execução e lição de número 3, um empenho bem definido, o desempenho vem na sequência. Agora é com você, leitor e leitora, comenta aqui embaixo qual é o nome do último livro que você fez a leitura. E vamos juntos nessa por um Brasil que leia mais, leia muito, um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!